E aí galera beleza? Começando esse vídeo com o pezinho na areia né? Sempre faço vídeo trabalhando na correria, hoje não, hoje é sábado dia 7 de setembro de 2023, estou aqui com os pezinho na areia, na praia do meio, no rio Tapajós, em Itaituba no Pará, praia de Rio. O que que acontece, eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, aqui estou eu com o caminhão carregado ali em Miritituba, no pátio da Bertolini, pra descarregar ali na Bertolini, olha lá a Bertolini, onde eu sempre faço vídeo, Bertolini ali ó, a bacacha está ali, chegou agora, agora pouco chegou, o que que acontece, olha um detalhe, eu mordi a boca de novo, estou vindo para conversar, olha eu tenho que fazer tratamento de detalhe, tirar esses aparelhos, galera, está tendo uma dificuldade aqui na região, aqui no descarregamento aqui em Miritituba, nesse mês de outubro, setembro e outubro, acho que isso vai se estender até dezembro, pelo jeito, por causa disso aqui ó, essa é a praia do meio, tá, praia do meio, ali ó, Miritituba, a margem direita, ali é a balsa, ali é a Bertolini, onde eu vou descarregar, aí tem as empresas pra baixo ali, tem, tem a, a Bung, tem a Hidrovias, tem a Cianport ali, tem a Cargill lá embaixo, enfim, mas um dos motivos dos atrasos do descarregamento é isso aqui ó, olha o tamanho dessa praia galera, ali está Itaituba, cidade que eu morei, quem conhece, quem acompanha os vídeos sabe, nunca vi essa praia, essa praia tão exposta como ela está hoje, em 2021 e 2022 ela apareceu só essa crista e sumiu rápido, esse ano não, ela apareceu grande, ela vai estar lá em cima, ela se estende aí de ponta a ponta aí uns 8 quilômetros de comprimento, acho que até uns 10, essa aqui então está sendo na Praia do Meio, aqui em Itaituba no Pará, pô, é um, é um motivo dos descarregamentos tão difíceis, por causa que as barcaças não consegue chegar nos horários, é difícil devagar, não pode encher muito, está ali ó, daqui a pouco eu vou lá pra cima, mas eu já estou sabendo que está enrolado lá, então vou dar mais um tempo aqui, tem amigos meus lá que estão na minha frente, estão me sintonizando, enfim, então, aproveitei, aproveitei essa enrolação e vim aqui curtir a praia, a Praia do Meio, morei aqui em Itaituba e nunca vim aqui, acredita? Aí hoje, como o caminhão está lá parado, cheguei ontem aqui em Itaituba então, já que não vai descarregar, vou aproveitar esse momento e ter um pouquinho de lazer que o cara não é de ferro, né? Vamos lá pessoal, eu estou filmando um pouco de longe, por causa que ali tem uma música rodando no som, e dependendo da música que rola, vai dar direitos autorais no vídeo, etc e tal, mas o intuito não é nem ficar mostrando música, o intuito é mostrar a praia o movimento maior é pra lá, pra aquela ponta, já já vou pra lá, mas está aqui ó, Rio Tapajós, dia 7 de outubro, né? eu falei setembro, outubro, meu Deus, também outubro já, é, de 2023, 7 de outubro de 2023, olha isso Rio está baixo como eu nunca tinha visto antes, não gosto muito de entrar na água não, eu tenho medo de afundar olha aqui, eu fiquei um pouquinho aqui, meu pé afundou, eu não gosto disso setembro puxa a gente pra baixo, esse lado de cá é o lado mais fundo do rio é assim, pra baixo, do outro lado lá é uma praia mais suave, olha lá Itaituba a praia está quase chegando lá do outro lado, olha é isso pessoal então aqui é o motivo então dos desembarques está sendo demorado, porque a água está baixa, as barcaças não vêm, enrola então eu vou usar esse momento de demora pra poder vir conhecer visitar a praia do meio aqui em Itaituba e levar esse momento aí pra você que não conhece geralmente ela fica um pouco mais cheia, não fica tão seca assim igual está aqui, geralmente quando ela aparece, ela aparece mais esse meião aqui, que é a parte mais alta é muita areia, né daria pra tirar essa areia daqui, né ficaria bom, hein igual o pessoal tem umas balsas aí, pegar essa areia aqui com as máquinas daria pra fazer muita coisa vixe, a balsa está com lá, parece que encaiou encaiou tá o barulhão de motor botando pressão e a bicha não sai do lugar pegou um banco de areia vou fazer um tour aqui por essa praia pra poder a galera que não conhece aí conhecer tem a praia do sapo ali pra baixo tem a praia na menina e pra cima nunca fui, porque quando eu morava aqui eu vivia enfiado dentro de garimpo credo não vivia, né então agora eu não posso deixar de vivenciar esses momentos é carrega e descarrega a primeira brechinha que tem, tem que tirar um lazer é isso que eu estou fazendo e eu estou flagrando a balsa encalhada vou lá vou filmar de perto tem um som a longe falar eu posso tá tocando banda R15 adoro banda R15 top eu vou passar o pessoal ali e vou pra poder não filmar eles vou dar uma pequena pausa filmar de longe a gente vai ver porque não é mais de perto ali ó Itaituba morei um ano ainda em Itaituba Rio Tapajós rapaz tá só areia só os bancos de areia e eu tô andando aqui na praia do meio eu estou andando aqui em uma profundidade quando o rio tá cheio de uns oito metros de profundidade quando o rio tá cheio aqui nesse local aqui o pessoal lhe falou que são os pioneiros aqui da região que nesse lugar aqui já foi eles colocam a medição pra saber como é que tá a profundidade quando tá na época da cheia a balsa não dá aquela volta lá em cima ela vai aqui reto lá tá o ancoramento da balsa é lá e ali o de Itaituba então a balsa ela vai reto aqui ela não dá a volta então eles me falaram que bem nesse rumo aqui onde eu tô andando quando o rio tá cheio mesmo ele dá oito a dez metros de profundidade só aqui tem vezes que vai ter mais aquela ilhazinha ali ó que tá com aquela vegetação ali aquele mato ali some incrível né eu nunca vi esse rio assim desse jeito eu já vi várias vezes o rio Tapajós no seu extremo cheio mesmo transbordando pelas beiradas mas nunca vi assim seco desse jeito é o Tapajós hein é o Tapajós é rio da do alto Amazonas aqui né região região da Amazonas logo pra fechar que tá Santarém o encontro dos rios Tapajós com Amazonas então aqui é lugar de muita água a balsa desencalhou deu o rebuliço lá desencalhou e foi embora situação hein agora eu digo pra vocês pessoal que situação né eu morei aqui eu sei que sofrimento que é isso aqui você atravessar um carro aqui você depende daquilo ali ó população fica refém dessas balsas balsa olha esse banco de areia aqui onde eu tô né no verão enfincar uns pilharzão aqui de concreto né fazer uma ponte de respeito pra poder a população ter mais qualidade de vida não ficar refém dessas balsas incomoda demora atrasa momento de doença de alguém doente hospital hospital regional lá em Taituba lá ó aquele prédio maior lá ó hospital regional população da região inteira depende daquele hospital ali chega aqui na beira tem que depender dessa balsa pra atravessar o rio aí é 40 minutos é 6 km de largura 6 ou é 8 não sei é largo e vai aquele trem na vagosidade chega uma ambulância aí dependendo da situação até morre antes de chegar no hospital até quando não vou envolver política mas eu tenho que falar eu senti na pele o que que é depender dessa balsa de noite não funciona isso aí madrugada não funciona eu acho que até umas meia noite para e volta só às 4 e tá se arrastando lá ó tá se esfregando no fundo do rio lá ó tá se esfregando lá tá indo na marra olha ali Miritituba ali a saída da cidade é ali ali Itaituba olha o bancão de areia aqui pra onde ficar uns pilarzão e fazer uma ponte acabar com esse negócio né Rio Araguaia tem ponte acabou com aquele negócio lá daquela balsa Rio Madeira também acabou com a ponte falta aqui tem que acabar com esse negócio de balsa isso aí tá pra histórico não existe mais não pronto falei vamos continuar aqui no tour pela praia mas eu falei isso aí é muito desgastante isso aí em época de seca igual agora olha a situação que fica e ele quase ficou ali ó e aí acontece desengastar e aí não tira não só sai e o inverno chega ai ai eu tinha preguiça de quando eu chegava de viagem do meu serviço tinha que pegar essa balsa aí ah não mas é isso olha lá as barcaças secas lá vazias pessoal eu tô aqui então curtindo esse momento de transformando um transtorno que é chegar no local de desembarque e tá enrolado pra descarregar e em um momento transformar em um momento de lazer foi o que eu fiz hoje cheguei ontem à noite classifiquei aí hoje eu pensei ah acordei todo mundo quieto falei pro pessoal e aí vai começar a chamar a partir das 5 então agora já é 5 horas então a partir de agora já vai começar a chamar lá né tô vendo os caminhões descendo ali tem uns 50 caminhões na minha frente logo mais eu vou pra lá mas eu aproveitei bastante eu vim pra cá mais cedo um pouco queria conhecer essa praia que eu não conhecia e tá aí o registro pra vocês da praia do meio praia de coisa boa né da praia do meio aqui em Itaituba no Pará vamos ali naquela beira ali praia do meio em Itaituba no Pará a gente tem que transformar as incomodação em diversão pézinho na areia praia de rio última vez que eu tive na praia foi lá em Barra do Sul em Santa Catarina onde eu perdi meu óculos tava meio bonita e eu mergulhei no mar com o óculos sem comentários beleza galera tá bom população local se divertindo tem também a galera aí de motora muito motorista que vem fazer o mesmo que eu vim fazer curtir o momento vai estar a oportunidade então é isso pessoal tudo de bom pra vocês gratidão sempre espero que tenham gostado do vídeo um vídeo diferente um vídeo apenas mostrando um local de lazer e é o que eu tô fazendo hoje só lazer que o cara não é de ferro né tudo de bom pra você pessoal gratidão até o próximo vídeo